E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal Vamos continuar com as vídeo-horas de Super Combo E a música de hoje é Xepa das Estrelas Mas antes eu queria recomendar pra vocês um grupo de teatro, né, que minha amiga participa Meu nome é The Trees, vou deixar linkado aqui o canal deles pra vocês irem lá Eles começaram o canal agora, então vá lá, se inscreva pra ajudar Clique em gostei no vídeo lá que já tem É um favor que eu peço pra vocês, né, pra quem gosta do meu trabalho, ir lá pra ajudar eles também Então, por que eu não toquei a música completa agora no início, antes de ensinar? Porque eu já fiz um cover dela Vou deixar também aqui no card o cover lá pra você, se quiser, assistir o cover, né Ver eu tocando pra depois assistir a aula Ou depois que assistir a aula e aprender, ir lá tocar junto Ou fazer os dois, você que sabe Então, ela começa com duas guitarras Eu vou passar as duas, aí você escolhe qual que você vai fazer Então a primeira vão ser esses acordes aqui O Dó sustenido com sétima metada Si bemol menor Fá menor Fá menor Fá menor Fá menor Fá menor Depois repete isso E depois entra o sol sustenido maior Essa guitarra lá começa a tocar só marcando os acordes mesmo, tipo E a outra guitarra que vai tocar, né, junto com essa, ela vai fazer os baixos dos acordes Vai ser assim Primeiro na casa 4 da corda lá Depois na casa 1 da mesma corda Depois vai pra Misona, na primeira casa Lembrando que tá em Mi, sabe Afinação padrão Depois repete isso E no final vai pra o sol sustenido, né, na casa 5 4, na verdade, na casa 4 da corda Mi Depois tem um jogo aqui que ele faz pra acabar Mas por enquanto vai ficando assim Você vai tocando Esse joguinho aqui que eu falei Quando vier pro sol sustenido, toca só duas vezes Aí monta o power chord aqui, né Sol com o que vai tá aqui do lado, esse power chord E aí você vai tocar subindo da corda Ré, Lá e Mi Tá aqui no Fá menor Aí vai sustenido E Quando fizer isso, para Como sempre, os passagem estão aqui, marcando presença no áudio Eu espero que não atrapalhe aí o entendimento de vocês Bom, depois disso vai pra aquele riff pesado, grotesco, bizarro e muito zoadento É, que no violão não vai ficar tão pesado assim Mas, dá pra fazer pelo menos as notas Então, ele vai ser aqui No Fá menor, né Dedo 1, casa 1, corda Mizona Você toca 4 vezes Aí depois de tocar 4, vem aqui Já deixa o dedo preparado aqui na corda Sol Na primeira casa Quando toca a quarta aqui, aí vem aqui Dá uma tocada e já volta pra dedo 1 E aí continua Quando tocar aqui, que voltar Toca só 3 vezes e vai de novo Vai 1, 2, 3 É meio complicado de ensinar porque é esses tempos todos quebrados Mas, então, eu vou fazendo lento aqui e vocês vão tentando fazer aí Mas, onde aperta, você já sabe, é só esses dois aqui Agora, é só prestar atenção na mão direita e os movimentos, né Vai escutando muito a música e vendo eu tocando aqui Pra você se familiarizar cada vez mais E aí vai ficando mais fácil de entender o tempo e conseguir fazer Depois vai pra próxima estrofe Que continua os mesmos acordes aqui A mesma coisa que eu já passei Só que agora vai ser batida A batida você pode fazer aquele negócio lá do início Só que agora, obviamente, com a batida e os acordes completos Não tem muita regra, você pode fazer como você achar melhor Meio abafado também Que combina, fica tipo É, tocar e cantar é complicado Que a vida te pesa Se não cuida Desmorona A gente é frágil Sufoca? Não dá Entra o refrão agora O refrão vai ter esses acordes aqui O Fá menor O Ré sustenido com quinta Que vai ser só uma passagem Aí precisa só fazer o quinta mesmo aqui E o Sol sustenido maior Depois Dó sustenido Com seta aumentada Si bemol menor E vai entrar um Fá sustenido A quinta aqui também No finalzinho Então, o refrão agora começa o Fá menor Só que antes de cair o Fá menor Se você quiser Pra ficar mais parecido com o original Eles fazem isso aqui Né? Aqui na Misona Você bota o dedo 4 Na corda Mi mesmo Na casa 4 Depois o dedo 3 Na casa 3 E depois cai o acorde completo Que é a melodia do Se Transforma Então, o refrão vai ficando assim É um pouco alto pra cantar Mas vamos lá Vou cair da estrofe aqui pro refrão Pra vocês entenderem Se não cuida Desmorona Gente é frágil Sufoca O espaço Se transforma A vida é uma viagem Que você conta a passagem Sem saber pra onde vai Se transforma Até os planetas se formam A xipa do resto de estrelas Basta você se querer Então, só prestando atenção aí No contratempo Pra repetir o refrão Eles não contam o tempo certo Que é super convê Eles contam Cortam o tempo Cortam o tempo Aí cai antes Então vai ficar Tipo assim Deixa eu ver Sem saber pra onde vai Aí cai Tá ligado? Fica um pouco confuso Mas acho que você já sabe Desse contratempo que eu tô falando Você já conhece a música Então, aí você escuta bem a música Aquele negócio Você escuta bem a música Olha eu tocando direitinho Pra se familiarizar E pegar o tempo Depois do refrão Cai o riff de novo Que você vai fazer igual Aí volta a estrofe de novo Então, você toca aí a segunda estrofe Normal Se quiser fazer umas batidas diferentes Você faz Você pode incrementar aí Faz a sua versão aí Faz do teu jeito Na verdade Depois disso Cai o refrão de novo Basicamente igual O que vai mudar É só aquele tempo Quando eu for repetir Que eles vão fazer Diferente E eu vou tentar Mostrar aqui Como é que eles fazem Pra você entender aí Conseguir fazer aí Se transforma Vida é uma viagem Que você compra passagem Sem saber pra onde vai Vai, vai Se transforma Se transforma Teus planetas Se formam A chipa do resto Estrelas Basta você se querer Vocês viram, né Eles continuam Ao tempo normal Cai no tempo normal Só que quando vai cair O Fá menor Aí eles param Quando fizer a queda E for cair no Fá Antes do Fá Dá uma pausa Mas não para de ver Você só deixa suando Depois disso Vem a parte final Cara, é uma bagaceira É impossível Eu não vou Já vou adiantando Aqui pra vocês Que eu não vou conseguir Tocar e cantar Essa última parte Pelo menos tocar Eu acho que eu vou conseguir Eu vou colocar o fone Aqui pra tocar Essa última parte Ouvindo Porque senão Eu vou errar É bem doida mesmo Tocar a chipa Sozinho Essa parte É meio complicado Eu vou escutar aqui E tocar aqui Pra poder passar pra vocês Estrelas Basta você Se querer Para explicar as notas que eu toco Essa Aqui na casa 2 Que vai pra casa 1 E quando eu vou pra cá É aquela que você já conhece Já na corda sol Na primeira casa Quando eu fizer Que bater aqui Aí conta 1, 2, 3 Aí volta aí no novo Presta atenção Nesse 1, 2, 3 Então Nessa primeira vez que faz Vai ser 3 vezes Aí depois nas outras Vão ser só 2 Tá bem complicado Eu não vou explicar Vocês vão entender Reparem Começa Aí toca 1, 2, 3 2 1, 2 2 de novo 1, 2 Eu espero que vocês tenham entendendo Eu espero muito que vocês tenham entendendo 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 Tá ligado? Então eu vou tocar aqui mais uma vez Isso repetindo Pra vocês irem entendendo Vá lembrando dessa sequência 3, 2, 2, 2 3, 2, 2 Que é o que você vai usar pra contar Pra não se perder aí no tempo Você vai ver 3, 2, 2, 2 Assim 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Tá ligado? Você faz 3 Depois 2 2, 2, 2 Vai assistindo o vídeo aí de novo Vai vendo eu tocando Vai escutando a música Você vai entender Então depois desse caos todo Vai pra um solinho Não sei nem se vocês querem aprender Mas eu vou passar Vou fazer ele aqui um pouco lento E mais próximo Pra vocês entenderem E conseguirem tocar aí Começa aqui na misinha Casa 4, 3 Aí Sobe pra sol Na casa 5 Aí vai Acho que não é muito difícil Você vendo qual caso E qual corda é Dá pra tirar aí E é isso aí Acaba a música nisso daí Pra vocês verem O tanto que eu me ferrei Tentando ensinar essa parte aqui Pra vocês verem Já tem 42 minutos 42 minutos Não sei quanto tempo vai ficar a aula Mas já tem 42 minutos E o tempo todo Foi só eu tentando ensinar Essa parte aqui Essa foi Xepa das Estrelas Eu espero que você tenha gostado Espero que você tenha conseguido aprender Clique em gostei aí Se inscreva no canal Comente aí embaixo Se você teve alguma dúvida Provavelmente teve Mas enfim Se não teve ok Mas se teve comente Que eu vou tentar tirar ela Não esqueça de ir lá Visitar o canal do pessoal Do teatro lá Que eu falei no início da aula Se você não foi no início Vá agora pra lá ajudar eles Assista os vídeos passados também Que estão passando aqui do lado Estão vendo mais músicas Do Aldeus Aurora É isso Muito obrigado Por ter assistido até aqui E até a próxima Tchau Tchau Tchau